Boa noite a todos. Vamos dar início agora à coletiva do Cleiton Lima, técnico da Cereza Vila. Não vem com o Saraivada, hein? Boa noite, Cleiton. Primeiro, gostaria de te parabenizar pela partida, pelos 3x0. Santos foi muito imponente do início ao fim da partida, o tempo todo no ataque, fazendo jogadas. A preocupação antes da partida era sobre a questão física das atletas. Como elas estão no fim da partida? Todo mundo terminou bem? Todo mundo bem para o próximo jogo? Boa noite, Clara. Na verdade, é uma preocupação ainda. Você viu que no final do jogo, todas elas tiveram, não todas, mas algumas delas tiveram alguns desconfortos, né? Musculares, câimbras, enfim. Essa era uma preocupação pelo nosso estilo de jogo. Eu falei para elas desde o começo que o Flamengo já vinha de 5 jogos na temporada, já disputou uma final de campeonato, que é a Supercopa, está jogando a Copa Rio. E a gente estava iniciando a temporada, no primeiro jogo, né? Valendo. Então, claro que a importância dessa superação delas também, da parte delas de assumir um compromisso de não abaixar a guarda, manter a intensidade do começo ao fim. É o meu pedido. A gente vai jogar na vila sempre com essa imposição, né? Imposição técnica e, claro, para fazer a imposição técnica e tática, você precisa de imposição física também. Precisa estar bem fisicamente. E hoje eu acho que foi muito da superação mesmo, porque a gente viu algumas meninas no limite, mas ainda estavam ajudando na recomposição. E o nosso jogo é muito para cima, né? Para frente. A gente joga com dobra o tempo inteiro, aproximação e dobra, o jogo apoiado. Então, vai exigir bastante da parte física. Agora é recuperar. Você perguntou se a preocupação ainda tem? Sim, tem, porque a gente vai ter que recuperá-las. Graças a Deus, só tem jogo agora no final de semana que vem, lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. Então, a gente tem um período aí que a gente pode dosar essa carga de treinamento para poder recuperá-las e poder estar inteira aí para a próxima rodada. Cleito, boa noite. Tudo bom? Prazer em te ver. Parabéns pela vitória. Gostaria de saber da importância de vencer um Flamengo aqui na Vila Belmiro nessa largada do campeonato. E como a colega falou, a questão física, porque me chamou a atenção a Kathleen dividindo, armando, a Cristiane dando sprint. Agora, no final do jogo, algum atleta ali com câimbra de pé não caindo. Então, quer dizer, o time mostrando uma virtude de força no início de campeonato, eu acho muito importante. Sem dúvida. Esse mérito é todo delas. Esse mérito aí é delas porque a gente entra na mente, essa nova geração gosta de falar isso, a gente entra na mente, a gente lança o trabalho, a gente faz uma conta para elas pagarem. Na verdade é essa. E elas pagam a conta. Então, quando a gente faz um modelo de jogo exigindo muito essa intensidade, com dobra, com recomposição, é um jogo muito funcional e não posicional. Não importa quem vai estar no setor, não é uma jogadora específica. O importante é ela fazer aquilo que o setor exige dela. Então, às vezes, a Cristiane, como você falou, deu o carrinho lá atrás, recompôs linha e só Deus sabe aí como ela conseguiu ter essa força. Porque ela também sofreu durante a semana de alguns problemas crônicos ali do tendão dela. É uma jogadora que não é mais tão jovem, mas parece uma menina de 17 anos. Então, a gente vê assim o trabalho que está iniciando e o espírito entrou. É isso. A minha prevenção, além da parte tática, foi muito colocar isso na mente delas. De jogar como equipe, de fazer um jogo de superação na parte física. Como eu falei, um Flamengo com muita qualidade. O Flamengo foi isso. Finalista da Supercopa. É um time que o ano passado já foi campeão da Leeds Cup. Já teve um investimento muito alto esse ano, ainda mais. É um protagonista, é um candidato a ser protagonista esse ano. E foi importantíssima a vitória da forma como nós cravamos, da forma como nós jogamos. Ganhando e convencendo. Acho que isso foi mais importante. Recentemente, conversando ali no treinamento, você falou sobre o estilo do Clayton. No Santos, é obediência tática das atletas. O que eu observei nessa partida foi Iaia e Fabi Simões pela esquerda, anulando completamente a Duda. E assim, a criação do Flamengo. Queria que você falasse sobre a sua estratégia para essa partida. Você enxerga bem, claro. É muito isso mesmo. Na verdade, as dobras foram muito setoriais. Porque a gente sabia que o Flamengo é um time de qualidade, mas joga muito em função da Duda. Muito da Crivellar escapando. Maria pela beirada, escorregando o tempo inteiro, espetando. E muita assistência ali de dentro para fora. Principalmente do lado direito delas. Às vezes do lado esquerdo também com a Juscinara. Mas a gente fazia a dobra. Então, no treino, a gente pediu muito isso. Para a Iaia e para a Fabi fazer esse fechamento de parede. Para que a bola não entrasse na Duda. Para a Duda não receber a bola de frente para o gol. E elas foram importantíssimas. É isso. Na verdade, é uma organização tática. E a obediência vem delas. A gente tenta organizar, passar esse trabalho. É um jogo de xadrez. O Flamengo também tem as estratégias deles. E a gente tentou realmente estudar muito o adversário. Anular as jogadas que eles qualificam mais. E a gente também impor o nosso jogo. Então, acho que praticamente o time foi muito bem. Muito bem. Recomposição, fechamento de linhas. Na hora que precisou fazer a marcação alta, pressão. Elas fizeram com preciosismo. E a gente sabia que se o nosso jogo acontecesse com essa imposição, dificilmente a gente perderia a partida. O futebol é o imponderável. Tudo pode acontecer. Às vezes numa boa parada. Às vezes numa situação de ficar com uma jogadora a menos. Às vezes... Não sei. Pode acontecer. Mas se jogar assim, vai ter muita chance de ganhar jogo. E elas fizeram esse jogo. Então, por isso que eu vi que o resultado expressou exatamente o que elas atentaram para o jogo. Você falou em trabalhar a mente das jogadoras, de conversar, né? Elas saberem o que você está passando para elas para tudo ser executado dentro de campo. Como é que é esse trabalho do Cleiton Lima, né? Como é que é esse pai Cleiton Lima, que a gente sabe como é que é o vestiário feminino. Você tem que estar muito apegado a elas e elas terem a confiança do treinador. Lógico que você tem uma bagagem muito grande, mas não vamos contar como é que é esse teu formato. Mas, por cima, um briefing rápido. Como é que é o pai Cleiton Lima perante as jogadoras? É, você falou tudo. No futebol feminino, a gente tem um histórico, um astro atrás, né? De ter uma convivência. Então, assim, eu falo para a minha esposa que quando eu trabalho com elas, eu tenho que ser 50-50. 50% feminino também, né? Para poder entender os problemas individuais de cada uma. O futebol feminino, ele tem características próprias. Não muda em nada do masculino no treinamento, na parte tática, na parte técnica. Claro, tem as valências físicas um pouco diferentes, mas o que mais muda é o emocional. É esse caráter de você trazê-las para um ambiente sadio, para um ambiente de respeito, para um ambiente que muitas vezes a gente compõe com jogadoras que têm liderança técnica também, e liderança entre elas. Então, essa mescla de atletas jovens com as mais experientes, né? Com a Cris, a Taizinha, a própria Catherine, a Fabi agora chegando, passa uma experiência muito grande para elas. Elas me ajudam muito, a Taiva, a Camila. Elas me ajudam muito nesse convencimento. Então, assim, é muito isso, né? Você, claro, você é o treinador, você tem as escolhas finais, você tem um trabalho de poder gerar essa confiança para elas, mas é uma resposta que elas dão todo dia. E eu exijo para caramba, exijo demais delas. Demais, demais, demais. Então, eu falo para elas que, às vezes, eu vou ser o cara que mais vou cobrar, mais vou exigir, muito mais exigência do que o Evo Gil. Mas o Evo Gil vai no olhar, vai no sorriso, no rosto, vai num abraço no final de treino, porque a gente sabe que a exigência é para o bem delas. Porque eu vou passar um dia, mas eu posso passar e ser importante na carreira delas para poder construir alguma coisa significativa no futuro. Eu falo para elas que, se for para ser o pai nesse período, a gente vai ser, com todo o respeito, mas para que a gente possa construir alguma coisa na vida delas. Eu não quero passar e ser desapercebido. Elas têm que saber que um dia trabalhou comigo e eu pude tentar, de alguma forma, acrescentar alguma coisa importante na vida e na carreira delas. Além da intensidade, uma outra coisa que chamou muita atenção foi o entrosamento da equipe, mesmo na primeira partida da temporada. As atletas que chegaram se entrosaram completamente com quem já estava no Santos. Queria que você avaliasse individualmente as estreias e, se puder, desse um alô para a torcida o porquê que as outras jogadoras ainda não estrearam. Tá. Então, a gente escolheu a dedo, né, Clara? Na verdade, assim, o entrosamento já veio porque o ano passado, quando eu cheguei, você estava aqui na minha representação, né, início de setembro, se eu não me engano, eu vi um time, assim, que tinha qualidade, mas não tinha identidade. Então, a gente foi criando essa identidade e aí buscou ter uma equipe ideal. Naquele momento, você vê, hoje, só entraram a Fabi e a Iaia, mas tem outras atletas que estão chegando que têm potencial para entrar. Iaia. Ah, a Tainá entrou no decorrer do jogo, sim, mas foram para iniciar o jogo, né? Então, assim, a gente teve justamente um time que já vinha ganhando um pouco esse entrosamento no final do ano passado, e aí as peças foram acertadas. Mas, com a chegada da Iaia e com a chegada da Fabi, a gente iniciou um jogo de hoje com praticamente só duas alterações daquele modelo que a gente tinha no ano passado. E aí vai muito da capacidade da atleta, né? Capacidade da Iaia é impressionante. Você fala com ela, que o olhar dela é sereno, ela... Entendeu, filha? Entendi. Tá bom, professor. Executa. E aí você ajusta um pouquinho ali, um pouquinho ali, com uma facilidade, com uma naturalidade. A Fabi, eu já tive mais facilidade ainda, porque a Fabi já trabalhou comigo lá atrás, na Seleção Brasileira, né? Foi minha atleta. Então, eu já tenho essa troca com ela. E as outras, no olhar, elas já sabem. No olhar, elas já sabem. Porque tem esse lado do dia a dia, né? Sabe? Então, foi muito... Eu acho que muito tranquilo para a Iaia e para a Fabi pela capacidade que elas têm. Claro, a Maranhão é uma menina nova, com baita potencial, que vai buscar um lugar no time. Você vê aí, entrou nos últimos 20 minutos e incendiou, é embaçado. Eu falo para ela, é terrorista. Terrorista para adversária. Jogadora que incendeia. Eu falei para ela, joga com liberdade, com criatividade. Ela balança, ela rebola, ela pedala, ela vai para cima. Ela foi, é isso. Marca do Santos. Vai para o jogo assim. É isso. É isso aí. Obrigado, Clare. Está encerrado a coletiva de imprensa. Ai, perdão, perdão, perdão. Verdade, claro. Desculpa. Na verdade, assim, as estrangeiras, a Jordan, a Ortega, não tiveram a documentação ainda em dia. O problema de transferência internacional. A Adriana, a gente teve problema da Covid. Ela nem pôde estar com a gente durante essa semana. Ela já está no final do prazo de Covid. A Gi, perpétuo, acabou sentindo uma contratura durante a semana, acabou ficando de fora. A Jane nem voltou ainda para a pré-temporada, porque ela estava lesionada desde a final contra o Palmeiras. A Júlia também está passando por essa transição ainda. A Stabby está servindo a seleção argentina, está voando da Austrália, da Nova Zelândia para o Brasil, deve chegar hoje. Então, fez a... Quem mais? Não lembro quem mais. As outras estão em dia aí.